Tudo bem, Floriano? Estamos chegando! Hoje tem 700 reais! Bilhetinho verde na mão, atenção, quinta-feira! Saiu a 3, hein? Bola de número 3! Atenção, opa, saiu a 8 agora! Pra você que tá se preparando pra pular nesse carnaval! Saiu a 5! Bola de número 5! Atenção, depois da 5, meia, 12 e a 6! 38, 56! Pode comemorar! Leva 700 reais!